Boa noite, detetive. O senhor quer falar comigo? Sim, senhora. Pode falar? Desculpe incomodar uma hora dessas. Não, por favor. É que houve uma mudança no caso da morte do seu marido. Como assim? Não pude comprovar se seu marido e dona Laura tinham alguma relação. Mas descobri que essa moça não poderia ter atropelado seu marido. Porém, hoje à tarde, eu recebi um telefonema muito importante. Telefonema de quem? Da secretária do seu marido. Aí, do que ela disse? Dona Julieta, a senhora acreditaria se eu dissesse que há fortes indícios de o assassino do seu marido ser Maurício Padilha? Sim, detetive. Eu acreditaria. Já que você não cumpriu a sua parte no trato, mocinho. Eu vou cumprir a minha. É, já até aluguei uma roupa pra ir no seu casamento. Eu, já até aluguei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí